Hoje tem jogo do Botafogo, o Glorioso. É galera, acabou a paz. Hoje tem jogo do Botafogo e já vou te falar, hein? Notícias do Botafogo, notícias do Glorioso, escalação, últimas notícias, tudo aqui, ó. O Botafogo, paixão sem limite no pré-jogo do fogão, valeu? Mas antes disso, vou pedir pra você se inscrever no canal, galera. Muito importante, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, porque vocês ajudam no crescimento. É muito importante que vocês deixem o seu like, porque vocês ajudam no crescimento do canal. Vocês ajudam o Amigo Ovo Negro. E é muito importante que o Botafogo aumente suas mídias sociais, aumente, tenha um crescimento. Porque hoje em dia a mídia na TV não fala muito do Botafogo. Então é muito importante que você tenha conteúdo, mais conteúdo do Botafogo, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, onde for. É bom vocês seguirem. Então, galera, se inscreve aqui, ó, rapidinho, Botafogo, paixão sem limite. Ajuda aí, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like. Mas reage, interaja com a gente. Valeu? Então vamos pro vinheta, galera. Então, galera, já se inscreveram aí no canal? Já deixaram seu like? Ó, tô de olho, hein? Se inscreve no canal aqui, ó. Então vamos começar pras notícias do Glorioso. Rodada já começou mal, né? Começou bem. Sete horas da noite, o Fluminense ganhou do esporte. Mas o Vasco poderia ter empatado, pelo menos o jogo, perdeu pro Curitiba em casa. E é de assustar, porque o Curitiba, como seu primeiro jogo com seu novo treinador, o Gustavo ali, ele já fez uma diferença danada de postura no Curitiba. E o Botafogo acabou ficando na lanterna do campeonato. Então, Botafogo, não tem que ganhar, né? Vamos honrar essa camisa, né? E vamos lá, galera. Mais um assunto do dia. Estádio do Nilton Santos. Gramado horroroso no jogo do Fluminense contra o esporte desse sábado. Foi muito criticado pelos jornalistas, muito criticado pelos narradores. O estado do gramado. Então, o perguntado ao engenheiro agrônomo do estádio, ele falou o seguinte. Fizemos um recorte na grama, pois o estádio do Botafogo irá receber o treinamento dos times paulistas para a final da Libertadores. Tudo bem. Já vai a meia crítica. Vai receber os times paulistas. Mas não tem jogo nessa semana? Do Botafogo? Não vai ter um jogo antes? Então, porra, o dono do estádio é o Botafogo. A grama tem que estar boa para o jogo do Botafogo. Para os jogadores treinar no estádio. Então, vai contar a história para a Boi dormir que está abandonado, sim. Não é de hoje que a torcida está cobrando isso. Principalmente o setor da leste lá, inferior. E da oeste também. Então, diretoria, vamos tomar jeito. Vamos tomar tendência, né? Já sumiu fazendo besteira, né? Então, vamos para cima. Próxima notícia. Escalação do Botafogo. Uma coisa é certa. Ou a gente empata, ou a gente perde. Outra coisa é que a escalação sai antecipadamente. O Kelvin, a lenda, provavelmente será titular. Tudo indica que o Kelvin será titular. Ele mesmo, que o Rottenberg, falou que saiu baratinho. Vocês lembram disso? Agora eu vou contar uma novidade para vocês. Ele falou assim, o Kelvin vai vir baratinho. Custa mais barato do que o Fernando. Mentira. Como tem aquele meme do Ricardo Oliveira. Mentira, ouviu? Mentira. Mentira. Sabe por quê? Porque o Kelvin, até o final do Campeonato Brasileiro, já vai custar 150 mil. Onze vezes mais do que o Fernando lateral, que foi dispensado. Então, mais uma mentira. Vamos tomar cuidado com essas mentiras aí, ó. Porque, ó, difícil, hein? Como já surgiu a mentira da venda do Luiz Henrique, né? Que foi desmentido pelo presidente do Olimpique de Marseille. Mais uma mentira do senhor Rottenberg, né? Tamo de olho, ó. Daqui a pouco a de vocês vai chegar. Calma, calma. Rottenberg, CEP, Mufarrége, Montenegro. Vai chegar. A petição está chegando no Ministério Público. Está acabando o recesso. O que a de vocês está guardado. E vamos lá. O Botafogo precisa ganhar do Santos. Ou, pelo menos, empatar. Por que empatar? Porque o Santos vai vir, não com o time titular todo. Vai vir com o Tisfalto. Mas o Cuca fez questão de relacionar o Soteudo e o Marinho. Que são pontos fortes do time do Santos. E vamos ser sinceros, né? Para ganhar no Botafogo não precisa de muito, né? Tendo o Marinho ali inspirado a Imerford, já complica tudo. E o provável último time titular do Botafogo será Cavalieri, Canu, Marcelo, Kelvin, Vitor Luiz, Zé Welleson, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Kelvin, Pedro Raul e Babi. É isso mesmo. Babi e Pedro Raul juntos. Espero que os dois conversem e toquem a bola um para o outro. Porque está escancarado isso nos últimos jogos que eles não conversam e não toquem a bola um para o outro. Principalmente o seu Pedro Raul. Segura a bola e não toque para ninguém. Aí perde a bola. Aí é contra-ataque. Então, galera. Depois do jogo eu volto com o pós-jogo do Botafogo. Sendo vitória, sendo derrota, nós vamos estar aqui fazendo um vídeo para vocês, galera. Dizendo a minha opinião e contando com vocês para bater aquele papo legal. Valeu? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aqui. Ajuda a compartilhar. Compartilha no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha no Twitter, compartilha no Facebook. Ajuda aí. Valeu, galera.